Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Que tal uma receita de pudim que leva apenas 3 ingredientes na massa e não precisa ir ao forno? Essa é a nossa receita do dia por aqui. Comece separando os ingredientes. Prepare a gelatina incolor de acordo com as instruções da embalagem. Bata muito bem no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e a gelatina incolor até formar uma mistura homogênea. Despeje um refratário e leve à geladeira por 6 horas. Você pode servir em uma travessa grande ou em porções individuais como a gente fez por aqui. Enquanto isso, vamos preparar a calda de caramelo que é super simples. Basta colocar o açúcar e a água em uma panela, misturar e deixar no fogo médio até virar uma calda dourada. Não precisa mexer, tá? Agora é só esperar esfriar e servir o seu pudim de geladeira com a calda de caramelo. Gostou dessa receita? Fez esse pudim super fácil em casa. Então você já sabe, conta pra mim nos comentários e também se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima receita. Tchau!